E aí rapaziada, muito se fala sobre o Alphabet Lore, tá bem famosinho, mas a gente sabe da origem dele? Esse vídeo promete entregar a origem do Alphabet Lore, ele se chama Alphabet Lore Origins, do Game Toons. Bora conferir, mas antes eu não esquece, se você curte o Fortnite Funk, ou o Jack, ou o Estevão de São Zoeira, inscreva-se agora, garanto seu lugar é aqui. Bota um talo, e bora. Falando das letras, né? E pode ter um babora fly. Corajoso, covarde. C! C! D representa a morte, aqui é a parte com o F mata ele. Sim, essa é uma história sobre o mais mal de todas as letras, F, e como ele se tornou o vilão que ele é hoje. Você vê, o F começou a atacar várias letras, provavelmente randômicas do Alphabet, pegando-as, uma por uma. Bom, aparentemente é a história do Fabette Laurie, só que contada, narrada. Será? Vamos ver. A história do Fabette era a ajuda dos seus alunos ABC. Cabine. Comentemente, eles formaram um cabine e disseram a tragar o F para os finos da Terra. Mas eles estavam muito tarde para salvar o H. O seu corpo de gosso brilhante deslizou, como a dor no vento. E mesmo isso foi um melhor futebol do que o de I. O pobre pequeno cara foi subterrubado e repetitivamente. Finalmente, ele tornou uma arma diabolica que usou por F contra os outros alfabetos. J foi incinerado instantâneamente, nunca para ser ouvido de novo. Enquanto K foi deixado em um estado de choque, tendo apenas assistido a morte do seu amado. Mas F teria que ter desculpas sobre ele. Ele forçou K de se tornar um conjunto de esforços rápidos que permitiu ele soar no ar. No entanto, G, C, A e B tiraram furiosamente para o caos para derrotar o F e seus novos partenários inesperados. Mas quando eles finalmente chegaram, eles descobriram que I era muito poderoso. Ele encarregou um enorme peito, suficiente para eliminá-los todos do alfabeto para o bom. G, C, A e B A e B A e B A e B O F esperou. G, C, A e B A e B Ele entrou no colo I Depois de perder o semicolon E se tornou normal novamente, Descustado pela sua falta, L e O saíram por isso. Fui excluído Olha o que, parecia desesperado Olha o R Caralho, mano, muito maneiro Matou o S Olha o L Olha o L Caralho, mano, matou os dois Caralho, mano, matou os dois After that, F attack T Smashing him like a hammer into the ground The other letters try to stand up to F But not even M and all his super strong Could do any damage to him F stole M's comma crystal The only one that stood even the slightest chance was P Ela voltou com a velocidade de supersonica, graças à sua exclamação, Gem. Ela conseguiu lançar vários golpes contra o F, atrapalhando-o para a terra. Mas ainda não foi um match para ele. Quando ela encarregou o B-Attack, o F foi capaz de atrapalhar com o coma frio que ele acabou de retirar do M. E não foi fechado em tempo. O F ganhou. Com quatro das seis Gems em mão, ele possui habilidades que não outra letra iria tentar lutar. Caralho, mano. Criativos. G e N juntaram as forças com ele para formar uma arma. Certamente, isso seria a resposta a todos os seus problemas, certo? Um golpe e o seu sonho poderia ser todo mundo. Eles tiraram o F, justamente como ele estava a atrapalhar o V. Um golpe direto. G, U e N todos se rejeitam. Foi o fim. Ele tirou o tiro. Tirou no F. Até que eles percebam que o F tinha mais truques na sua espécie. De alguma forma, ele estava capaz de atrapalhar o P como ele próprio. G não salvou o dia. Ele atrapalhou o seu amor. Ele atirou no próprio amor dele. Nossa senhora, assim tá muito maneiro. Covarde. Essa é a gema asterística. É que ele é baseado a mão a um, né? Fui enganado. As X foi desculpeCatado por F e o seu MOTI Jaws. E com o que ele o derrotado, F foi capaz de cairá-câter. Agora, apenas uma punção gem resta de sua mão. As Y morriu o excesso de X, F começou a iniciar a lança. Ele pesta em uma das crenças do cavernal, Enquilhado com túnel, espada de desacostumbenho brownia. E aí, ele vomitou a S, locking ele e R em ferro de chaves, junto com I, E e D. Certo, ele estava tentando solitar algo. Está vendo que F não precisava de F. Os cristais colocaram-se junto com o caminho dentro da montanha como uma espécie de trail indo direto para F. As outras letras cautelamente entraram. N, transfix, começou a pegar os Gems, uma por uma, enquanto sua equipe foi lentamente pegada. M, U, G, A, foi pego. Parece que N estaria o próximo. Um gigante com os carros encerrou o túnel como uma floresta. N foi forçado a fugir. Mas em vez de matar N, ele levou o caminho para F's inner sanctum. N não gastou tempo retirando os últimos Gems de Punctuação e transformando-o em sua forma final, enlouquecendo um ataque de energia de reino direto para F. virou o Giga N. Mano, calma aí, calma aí. Pô, você tá irado, hein? Esse louco todo tá contando essa história muito bem contada. Espero que vocês estejam lendo comigo. perdi a legenda. É agora, é agora. Tentou-lhe com o poder do amor ou era atualmente o poder do mal. Friends. Caraca, mano, muito bem animada. Matou, H. O L e o O são muito filha da mãe, né, mano? O L e o O são muito filha da mãe, né, mano? Bateram mais no F ainda. F continuou a chorar. Sua final tear became the question mark crystal, the last gem to be completed. Tadinho do F, mano. It seems like no one cared for F anymore, so we ran away to the mountain in solitude. As the years passed, F grew older and more bitter. He became an uppercase letter and started preparing his scheme. Fim, mano, Fim e pôr. 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 Um alfabeto unido Pode ser rapidamente Untied Boa, maneiro esse final Unidos Ficam desunidos Real fun Diversão Facilmente se torna Um funeral, caraca Trocando as letras Que era divertido Senão um funeral, né Mano, muito boa Essa história sendo contada Simplesmente sensacional, gostei muito Espero que vocês tenham gostado, galera É... Foi muito bem locutada E valeu a pena ver Vou ficando por aqui Comenta o que vocês acharam E... É isso aí, galera Valeu, muito obrigado E fui! Uh! Betfair Todo resultado é possível Comenta o que eu estou Comenta o que eu estou detiva isola É, quando eu está Comenta o que eu estou Quando eu estou Eu estou Muchos Mandar過來 El primo é~~~